Agradecer a apresentação de todos aqui e, primeiramente, gostaria de passar a palavra para a doutora Carla Coelho, primeiro para avaliar o que foi apresentado aqui, mas também para ela falar um pouco, porque a INS já tem iniciativas também um pouco nesse sentido, tem discussões que estão sendo feitas. Então, falar um pouco do que a gente viu aqui hoje e como isso também está conectado com o que está acontecendo na INS. Bom dia a todos. Queria que, em nome do doutor Luiz Augusto, agradecer o convite para a Agência Nacional de Saúde Suplementar participar aqui, o IES, que eu já participo em alguns anos dessas discussões e é sempre muito importante, muito enriquecedor, acho que, para o setor de saúde suplementar. Cada vez mais a gente está discutindo e a gente percebe a quantidade de pessoas que tem aqui, pessoas que vêm discutindo o setor de saúde suplementar há muito tempo, muito qualificadas e que estão realmente preocupados em sempre melhorar o setor de saúde suplementar e ter o melhor serviço para a população brasileira que tem planos de saúde, que é por isso que nós estamos aqui e também melhorar a qualidade da atenção na saúde suplementar. Então, queria parabenizar os participantes, os palestrantes, o César, o doutor Rom, a doutora Bev, a doutora Ida Rocha também, que parabéns aí pelas brilhantes apresentações. Eu acho que a gente pôde ter um amplo espectro aí de possibilidades, que eu acho que é o tema hoje aqui do nosso debate, novos produtos para a saúde suplementar, como a gente pensar um produto em saúde diferente, inovando. Eu acho que esse momento é um momento fundamental da gente pensar como é que a gente pode inovar nesse setor, como é que a gente pode pensar diferente, como é que a gente pode trazer valor em saúde. Então, isso é muito importante para a gente, quando a gente está falando de pessoas que têm planos de saúde, como é que a gente pode pensar em resultado em saúde, fazer diferente e não fazer mais do mesmo. Então, eu acho que esse é um grande desafio para todos nós, desafio de quem está na gestão dos planos de saúde, de quem está pensando nessa gestão em saúde, como é que a gente pode estar junto, pensando em novas formas. Então, é por aí que a gente vai começar a discussão. Em seguida, agora, eu gostaria de passar a palavra para o doutor José Sequim, da Fena Saúde, para também avaliar um pouco o que foi discutido aqui. O César Lopes, quando mostrou o ponto de vista das empresas que contratam o plano de saúde, mostrou o interesse de outras possibilidades de produtos, mas a gente tem que saber se as operadoras estão prontas para oferecê-los. Então, eu queria saber um pouco também do ponto de vista, no caso das operadoras de saúde. Caro Luiz, quero expressar aqui minha dupla satisfação. Uma, de compartilhar com essa importante mesa e todos os aqui presentes, que são numerosos, que mostram a importância deste tema aqui, dos problemas que a saúde visita. A segunda grande satisfação é ver o IES tão bem conduzido por você chegar a esse ponto, a esse grande sucesso. Eu participei dos quatro anos iniciais lá do Instituto. Me chamou muito a atenção as palavras que a Bebe utilizava de consumerismo. Consumerismo é entendo que a pessoa está consciente das consequências do seu ato de consumir. Sobre si mesmo, sobre a coletividade, sobre o meio ambiente, etc. É muito importante que a gente, ao escolher e ao consumir, a gente leve em conta essas consequências. É isso que fará do consumidor de plano de saúde um consumidor mais consciente, mais sabedor do que ele precisa fazer. Temos desafios gigantescos pela frente, no momento atual, na área de saúde, Luiz. No setor público, a gente sabe quais são as tendências que tem pela frente, com a necessidade desse ajuste fiscal, etc. E sabendo que um item das despesas cresce autonomamente, na fase de 3,5% a 4% ao ano, sistematicamente. Portanto, algum outro item de despesa, para manter a despesa global da União Constante, terá que ser reduzido. E temos o que possa acontecer com o Orçamento da Saúde. Do lado privado, os custos que crescem. Mais do que sabido, apontado aqui por todos, e ações necessárias para conter o ritmo de crescimento. Talvez não se consiga, do ponto de vista global, o sucesso que a Roche teve, de reduzir a despesa no primeiro ano de imigração para o HSA, junto com outras medidas. Mas, logo em seguida, a tendência de crescimento foi retomada. É importante, portanto, pensarmos meios, modos, ações, produtos, que tornem a saúde acessível às pessoas. Que tornem o SUS mais facilmente financiável. Que as pessoas que podem e desejam ter plano, tenham renda para tanto. No momento atual, temos desemprego, quedas de renda, portanto, uma pressão e um encurtamento da distância entre rendas disponíveis e custos dos planos. Que exige sacrifício em outras áreas. Isso para as pessoas que compram planos individuais ou coletivos por adesão, e para as empresas que têm as mesmas dificuldades. A questão de um ano atrás, mais ou menos, o César compartilhava uma mesa conosco, e o Flávio Bitter também, com o José Pastore, que passou parte das mensagens repetidas aqui hoje. Olha, os empregadores estão assustados com essas tendências de crescimento de custos. Precisamos de ações. Não querem interromper plano, mas não podem sustentar planos com esse ritmo de crescimento. Precisamos, portanto, de ações. Também, antes de comentar sobre o HSA especificamente, queria um comentário rápido sobre um dado que o César nos trouxe hoje. disse que, alguns anos atrás, 71% das empresas tinham, exigiam, cobravam participação no financiamento do plano, na mensalidade. E que isso caiu para 30%. Caiu para menos da metade. Isso, eu entendo, é uma consequência não desejada, não prevista, Carla e Barroca, da regulamentação. No caso, foi de lei, que pretendeu proteger pessoas que deixam o mercado de trabalho, que possam manter seus planos, mas não cuidou dos efeitos sobre as operadoras e da construção de passivos contingentes que as está levando a cancelar esse tipo de atitude. Acho que é um movimento bastante ruim. Quanto a esses consumer-driven health plans, ou planos de acumulação, as vantagens aqui foram ditas, e são claras, e são bastante óbvias. Isso é poder, o consumidor, faz com que ele tenha mais consciência de que tipo de consumo ele vai ter. Porque, ao co-participar, ou ao consumir, a sua reserva de franquia depositada, ano a ano, altera as condições financeiras dele. Portanto, tem um interesse imediato e objetivo em conhecer custos e ter noção que os serviços de saúde custam. Quando eu sou descontado em folha, e nem sempre percebo, e quando utilizo, não desembolso nada, as pessoas desenvolvem a falsa sensação de que o serviço de saúde é gratuito. Porque ele não associa o pagamento que ele faz num período com a utilização em outro, e fica duplamente insatisfeito ao pagar porque ele não vê utilidade naquele momento. E na hora de utilizar, porque ele sempre reclama dos serviços que lhe são prestados. Acho que, no nosso caso, planos com acumulação são tão importantes ou mais do que na sociedade americana, por contenção de custos, por educar consumidor, etc. Mas também, especialmente, para a questão que você levantou, o que eu faço quando deixar a Roche, que eu tenho o plano dela. E depois, que eu estou idoso, desempregado, como eu consigo manter um plano de saúde? E olha que na sociedade americana tem o Medicare, que cuida das questões básicas de saúde, pelo menos, e precisa ter um plano para complementar algumas coisas. No nosso caso, fim do período de trabalho, a pessoa tem pouca coisa. Daí a importância de ele, durante o período de vida ativa, e que ele tem emprego, tem renda, ele acumule recursos vinculados à saúde, incentivados, porque, quando ele chega nessa situação, ele tem um pouco de conforto. Esta é a importância muito forte de termos planos com acumulação. E temos planos que juntem acumulação com franquia, juntamos as duas coisas, o tipo de produto que pode educar o consumidor, torná-lo mais responsável, mas ainda, permitir que ele exerça escolhas. Que é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem. Poder escolher. Precisa das informações para isso. Eu queria pegar um gancho sobre isso que você falou, Sequim. Juntando que o César tinha falado sobre essas contas de poupança, porque, César, a Denise falou, os empregados, os colaboradores, eles têm essa demanda. E depois? E depois do emprego? E depois que eu saio? O que eu faço? Como que você vê, você vê que as empresas, elas têm essa intenção de poder oferecer produtos novos. Como é que você vê? Porque eu recebi várias perguntas aqui, não vou fazer exatamente as perguntas que estão aqui, mas elas estão, muita gente perguntando sobre o VGBL Saúde, que já está em tramitação no Congresso. Porque, na verdade, o que a gente gostaria é o quê? É que tivesse poupança, seja via VGBL Saúde, ou uma conta de poupança dessa vinculada à franquia anual. Como é que você imagina que seria esses novos produtos, que resolveria essas duas coisas? Uma conta de poupança que auxilia no pagamento da franquia anual e uma conta de poupança que vai ajudar na complementação do pagamento do plano de saúde no período pós-emprego. Bom, primeiro que esse assunto do VGBL, eu acho que diariamente eu recebo um e-mail de alguma empresa me perguntando se eu sei o status disso lá. Ele está lá no Senado, acho que esse projeto está no Senado, ele tem uma característica que é um pouco diferente do Health Sales Account, porque da forma como o projeto está escrito, é possível apenas usar o dinheiro para pagar uma mensalidade de plano de saúde, pelo menos é o meu entendimento do projeto de lei que está lá. Acho que ainda daria tempo para poder juntar essas questões de franquia, de co-participação. O que é concreto, Luiz, as empresas com quem a gente conversa, os eventos que nós fazemos, elas dizem claramente que elas têm interesse de ajudar, porque, na verdade, a ajuda financeira vai fazer com que o consumidor chegue lá na frente, mesmo aquelas empresas que tenham que estender plano de saúde por causa do artigo 31, ele vai estar mais preparado para pagar a conta dele, porque hoje, olha a situação das empresas, elas têm que estender o plano, mesmo aquelas que tiraram a contribuição fixa, têm todo um passado, então não resolveu o problema 100%, o aposentado chega lá na aposentadoria, ele se depara com um valor para pagar que não cabe no bolso dele, ele paga um ano, no segundo ele entra na justiça e ganha uma liminar para voltar a pagar o que ele pagava enquanto ele era funcionário ativo. E quem que fica com esse passivo? O empregador, porque aí ele vai ver que o que ele cobra, o que ele recebe do ex-empregado não paga o custo dele, então é um subsídio indireto que ele não queria ter. Isso, aí a gente sai da lei de saúde e vai para as questões contábeis, passa a adotar as regras que todas as empresas de capital aberto, empresas fechadas, mas que têm que publicar balanço, precisam provisionar em seus balanços esse dinheiro que ela gasta com quem já não é mais empregado dela. Então, por que o mercado espera isso? Porque tem um foco no indivíduo, mas ela também está preocupada, porque se a pessoa tiver dinheiro para pagar a mensalidade dela, menos ações na justiça. Então, o mercado todo espera isso. E certamente as empresas com quem nós conversamos dizem claramente, eu, para mim faz todo sentido ajudar, tendo ou não incentivo fiscal. Eu já ouvi várias vezes, o incentivo fiscal aqui seria ótimo, mas não é o principal ponto na discussão que a gente tem com os empregadores. Ok, obrigado. E fazendo mais um gancho aqui, na verdade, agora vou perguntar para a Bev e para o Ronaldo, é uma pergunta aqui que, na verdade, o que você quer saber é o seguinte, vamos dizer que tem um plano com essa conta de poupança e franquia. A pessoa que está com receio da franquia ser muito mais alta do que o recurso disponível nessa conta de poupança. Pelo que eu já tenho ouvido, essa conta de poupança, ela, muito rapidamente, alcança um valor que ele supera e muito o valor da franquia anual. Inclusive, que depois pode ser utilizada para a compra de outras coisas. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, pela experiência de vocês, esse valor da conta de poupança, ele acumula rápido, são valores substanciais, muito acima do valor da franquia anual. E quanto tempo leva para a pessoa de fato atingir um nível, vamos dizer, que na conta de poupança atinja, sei lá, 10 mil dólares? Isso leva muito tempo? Chega mais ou menos nesse valor? Vocês têm uma ideia do qual que é? Luiz, deixa eu aproveitar e complementar então essa pergunta, até que é um para conhecimento. se quando é introduzido o plano, se a empresa já precisa fazer o aporte inicial, porque lembra que lá tem que ter um valor mínimo de 1.000, a franquia de 1.300, mas há uma limitação também do aporte que a empresa faz para ter as vantagens tributárias. Então, só para breve esclarecer para a gente, se no momento que migra para o plano, o empregador já faz o aporte na conta, com o valor cheio da contribuição dele. Yes, and some of the issues that are mentioned in trying to fund the deductible has been addressed in the U.S. For example, you have 100% cover of the preventive care, and preventive care is not only preventive care in the traditional sense, it could be maintenance care, so for people with current conditions, so that their health status would not go to a worse health status, that could be considered preventive. In terms of saving for the fund, again, you have probably three different persons. One is the healthy person who will not use up the fund in the early stages, so these are the savers, and we can see from the example of Bev that there's about 80% who are not using the fund. There's some who are mild users, and then this is where the companies can help also, trying to address the concern of not having enough money to pay for the deductible, so funding the initial, in the initial year, fully funding the deductible, and then having a company contribution after this year. There is really a concern for those high utilizers that for these individuals it's really more profitable for them to stay in their current plan that pays 100%. That is a real concern, especially if you have a replacement program, and that is something that needs to be discussed and designed within the plan. So, if it's some sort of maintenance, additional maintenance contribution, additional contribution based on current disease, as long as the employee manages their disease, and then these programs can be introduced. I wanted to take advantage of the example of Bev that she mentioned about the various views of health. You started very much with the issue of communication, the issue of co-participation, and the issue of putting the employees to evaluate these plans and make good choices and have a choice. They have a choice, which I think is very interesting. And, in the other questions, I think that Ron also spoke about the importance of the digital future, of having information shared, information of utilization, frequency within the companies, and also for their employees, so that we can see how it is being used. But, also the issue of health care, I think that Denise brought this to this, the procedures preventive, as the Ron said now, the importance of having a management of care, and, in the other words, to evaluate their carte, so that companies know these employees, and, from there, trapping strategies for reducing costs or unnecessary costs. And, yes, include boas práticas, práticas já reconhecidas na literature, for, really, to have a value in health, a result in health, and not a desperdício of technologies, desperdício de exames, because they do not generate results, working on the issue of quality of life. So, this is a question, both for Denise and for a Bev. How do you evaluate this in terms of care in health, in health care, in health care, in health care? You know, when I think about this, I think about this, I have a thought a little bit more abrangente than the whole health. I think there should be a culture of environment of work. I think that when you... I think that when you... In Rocha, we have a fundamental, one of the fundamentals of the leadership, that I really have a genuine interest in people. I think that when you start from a principle like this, you have actions that permeate the issue of the physical health, the prevention, but also that pass through the same relationships of work and the commitment of the collaborator with the organization. It's a belief that if you really treat the collaborator in a way adult, if you give information, if you give conhecimento... We have a practice that the collaborator receives, when it's time of revisiting salary, all the cost that company has with him. So, he has a real notion of how to invest. So, my growth is in the question of a very mature conversation, a organization is made by a group of people, everyone is responsible in this sense, and this makes us really have some results very favorables when we have a plan that grows because of the inflation and not the average inflation. Even if we put all the investments that we do in prevention, it's very favorable. So, this is something that I believe very much, it's something that if we think about it in terms of investment, I think it's a super-saudable investment. I would just add that data is very powerful. And what we plan to do is look at our data and compare the traditional plans, the employees that are in the traditional plans, versus those that are in the account-based plans. Look at the emergency room use. Look at doctor visits. We talk about modern technology. One of the first things we did this year is introduce something called Doctors on Demand. So, today, if I have a cold, I can call up the doctor on my cell phone, instead of having to go to the office, and they'll be right there. In the U.S., they're also, when you're talking to them on the phone, they're able to prescribe, and you can go to the pharmacy and get whatever you need. So, and it's a lower cost for employees, and again, for the company. So, we'd be looking at what percentages are using Doctors on Demand. Those types of measurements are going to help us say, which ones are the components of those circles are really working. I want to take advantage of it, because this is a topic that I'm interested a lot, which is the telemedicine, which is something that I study a lot, I go to events in the United States, and I know that there is much more advanced. Here in Brazil, we know that there are some, there is still something very concrete, I don't know if the agency is looking at this, I like the abordage. A question that I would like to ask is, there in the United States, is there any legislation specific about telemedicine, or is it something that the market adopts and the consumer relationship relationship, the company that makes the service, is already very pacified? Our carrier insurance will pay the telemedicine vendor, and then the employee will then submit their claim, they submit their co-pay, which is $10 to the insurance company. Getting to the laws, certainly there are significant privacy laws, and so when we get into contract with that type of a vendor, we have our lawyers look at it to make sure from a privacy standpoint, nothing is being compromised, and that they have their controls in when you're speaking over the internet, but any specific laws regarding just telemedicine, I'm not aware of any. I have a question for you, Bev. A person is with a question about the plan of franquia anual, if, by the fact of having a franquia anual, this requirement of the franquia, it doesn't inhibit the use necessary. We know that in the United States, the franquia, it doesn't vale for a list of preventive procedures. I know that is a concern and has been brought up, when, in fact, we're going to implement the plan. However, because these plans have been in effect since 2003, there's a lot of research that has been done on these plans, and the RAND study, don't know if you're familiar with that company, but they're significant in doing surveys and looking at data. They have said that they have not seen, because it's too early for us. We've only had it in for a year and a half, but once again, we're going to be measuring that very, very closely. But RAND says they are not getting their treatment. And our messaging, again, on that communication to employees is, please, please, please get what you need. We're not wanting you to not do that, but we're asking you to look at what it's going to cost, what the quality is, and what the outcomes of that either provider or hospital has for whatever that procedure is. Recent studies out there have concluded that the quality of care has not been affected by annual deductible plans, or in the U.S., the consumer-driven plans. So there's been specific cases, and those are being studied. But since most of these plans have a fund that would cover the initial year of usage of the deductible, the next year is more of usually being covered by the preventive and maintenance exemption. Another question that can be made for both of you, from the international experience, that is the following. In the plan of the annual plan, for the beneficiary of the plan to decide on which medical he will, etc., it needs information. You showed that the application, the Castlight, where the person goes and says, oh, medical tal, it costs so much. Yes, and you mentioned Castlight, and that is the company that we use to do just that. So you saw on the slide where Castlight had the cost for an MRI. It also had up at the top what an employee would pay, based on which provider they picked. But they also have, if you're just looking for a doctor, in their website, they will tell you about the doctor, and they will have quality ratings. They have stars. And it's not, so it is patient feedback, but there's a, we call it NCQA, a National Quality Assurance Board, that manages and looks at what's happening in doctors, in terms of what their outcomes are. And they're also putting those ratings up. So is it perfect? No. But we know that if we put out those types of account-based health plan, where we're saying we need you to be consumers, we need to have information for them right at their figure tips, so that they can make those decisions. And so we do have tools, and they keep getting better. I agree, and specifically in the U.S., a lot of the efforts to support consumerism has been there, not only coming from the plans, and there are also other non-government organizations that are supporting these efforts. Internationally, it would depend on the legislation, local legislation. There are countries out there that would prevent publication of quality metrics to the public. But there are countries out there that have this as well to support not only account-based plans, but also to support general consumerism in their own market. Yes, I would say, I remember initially there was a lot of resistance by doctors and hospitals to have that information out there in public. And that was a big hurdle to overcome, but we got there. Yes, they can be used for medication as well. Do you have a list of medications or diseases that have some relation to more use, especially chronic diseases evitable in relation to risk factors? Or do you not work with these protocols for approval? organização de procedimentos. A pergunta é se os fundos acumulados, eles são administrados por uma entidade separada do plano médico ou é possível o próprio vendedor do plano médico administrar os fundos? Eles são administrados por uma companhia financeira separada. Então, você tem a companhia de saúde, e a companhia de serviços financeiros no outro lado. Permite um comentário sobre planos com franquia. Acho que é muito importante que os haja na nossa regulamentação, porque abre novas possibilidades. Em alguns casos, lhe notícias de que pagamento de franquia pode colocar famílias em dificuldade. Não sei se isso consta, especialmente do Ronaldo, que tem a experiência dos Estados Unidos, se isso é verdadeiro ou não. De toda forma, quando se fala em franquia, há uma reação muito forte, quase que espontânea, de todos os órgãos de defesa do consumidor, dizendo que isso é um absurdo, porque a pessoa pode escolher mal, escolhe um plano com franquia por ser mais barato, e na hora de precisar, não tem o dinheiro para pagar franquia. Foi para superar essa dificuldade, eu imagino, o Ronaldo pode comprovar ou não, que se acoplou franquia com acumulação. porque esse argumento deixa de existir, já que ele deposita numa conta de poupança a franquia anual. De modo que, qualquer que seja o procedimento que ele venha a utilizar, ele poderá recorrer ou não, pode pagar do bolso, como já dito aqui, para permitir acumular uma conta mais expressiva. Mas ele terá o recurso colocado, de modo que não haverá compras enganadas. A pessoa saberá que, ao comprar um plano com franquia, terá que, do ponto de partida, ou mensalmente, depositar o valor da franquia, o dia que precisar, obviamente, o dinheiro estará lá e, por isso, não sofrerá restrições de consumo e de uso. Sim, eu totalmente concordo que há uma preocupação sobre não ter o suficiente para pagar para o dedoctivo anual, em um tempo mais tarde, no futuro. E isso é por isso que foram mudanças para esses planos para pagar preventivo medicina, para pagar maintenance medicina, e também para introduzir adicionar subsídios para aqueles que estão sofrendo de condições, como diabetes, por exemplo. Porque as empresas também sabem que a proper management de esta condição beneficiaria do plano de saúde e preventia certos de materializar no futuro. Então, eu gostaria de pedir para os participantes aqui, se eles tiverem mais alguma pergunta para fazer aos outros, né? Eu fiquei com a vontade. esse conceito dos planos com franquia nos Estados Unidos necessariamente são planos insured ou você pode ter também em self-insured? Um, as part of the regulation that they have to be insurance plans and I think Bev would be closer to the latest regulation and qualifier of what constitutes a high deductible plan. I've mentioned a lot of just annually deductible health plans and not all annually deductible health plans are considered high deductible health plans by definition and may not invite tax incentives, for example, if you introduce a health savings account with them. So we are self-insured in the account-based health plan. All our plans that we offer to employees and their dependents of self-insured. I have a question I think it's more to the Ronald and maybe to the Beverly that these plans HSA planos with accumulation and franquia they object to a group population, a class of income, a type of business or not? Because I imagine that it's not necessarily to a low income. It could have difficulties in providing the franchise or in having the money of the franchise if there is no accumulation. So the way that we tackle the low income earners in the contributions that we charge from their paycheck, they are significantly lower for the account-based health plan. So that's why we give them tools to say when you look at which plan you want to go in, make sure you're looking at that contribution that we're taking from your paycheck, what we're putting into the account-based health plan for you, what you think your medical expenses are, so that they also have a reason to go into the account-based health, particularly if they're younger and healthy. They might not be getting paid much, but they're not getting much taken out of their paycheck compared to. So the difference, for example, might be $10 for our lowest paid employee for contributions, the highest paid would be closer to $60. This is true, and the initial experience coming out of these plans in the early stages were that it's mostly the middle managers and executives who actually initially enrolled in these plans and not the healthier individuals, the younger people. So we, during that time, the communication to employees were changed to address this situation. But yes, and that's also when the companies also devise ways to increase the contributions to get the attention of those other employees who do not want to take a lot of money out of their own pocket, but rather rely on the subsidy that's being provided by their company. There's a question. There's a question. Let's say, let's say, if the employee leaves the company and has the insurance account for their plan, when he leaves and goes to another company, the money is from him, he leaves or does not? Oh yes, that's the employees to keep forever, so it's until they decide they're going to drain the account, so when they leave the company. And one of the reasons too that we wanted to offer this account based health plan is that many of the new employees coming into our company had accounts from other employers and said, why don't you have one of the accounts? We want to continue to save. So, yes, they're portable. Ok, então, só para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez aos participantes, aos palestrantes, aos debatedores e aos participantes aqui do evento. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado e até o próximo evento.